No sábado, o Tricolor enfrentou o Corinthians e não saiu do 0 a 0. O Grêmio segue na zona de rebaixamento do Brasileirão após o fim da quarta rodada. Posição ingrata que o técnico Renato Portaluppi garante que não vai ficar por muito tempo. A primeira chance do jogo foi corintiana. Paulo Vítor fez boa defesa e salvou o Grêmio. Luan carimbou a trave em cobrança de falta. Logo em seguida, Everton chutou e a bola pegou no braço de Fagner. No primeiro momento, o pênalti foi marcado. Com muita reclamação, o árbitro consultou o VAR. Após rever o lance, o pênalti foi anulado para a fúria do técnico gremista. Paulo Vítor conseguiu segurar o empate para o Grêmio. E ficou assim em São Paulo, Corinthians 0, Grêmio também 0. A gente deu mal dentro de casa. Então, hoje, se a gente está com dois pontos dos 12 que nós disputamos, nós somos os culpados. Mas, ao mesmo tempo, eu falo para você o que eu já falei na outra entrevista. Daqui a pouco, o Grêmio vai para o lugar dele. Daqui a pouco, o Grêmio vai decolar. Daqui a pouco, o Grêmio está lá na frente. Quem está lá atrás, do lado do Grêmio hoje, que trate de decolar também. O começo ruim de campeonato brasileiro não assusta o Grêmio. Muito pelo contrário. O técnico Renato Portaluppi continua reforçando a confiança no time e garantindo a qualidade da equipe. Joga o melhor futebol do Brasil, sim. O meu time joga contra qualquer equipe, em qualquer lugar, sempre para vencer. Eu acho que quem gosta do futebol não pode deixar de ele já a equipe do Grêmio. Só que a equipe do Grêmio pode ter oscilado em dois, três jogos. Para ser treinador do Grêmio, o meu time é o melhor do Brasil. E o meu time joga o melhor futebol do Brasil. Logo mais às nove e meia da noite, o Grêmio volta a pensar em Libertadores da América. Na sede da Comembol acontece o sorteio das oitavas de final da competição. O tricolor está no pote dois e pode enfrentar os times que terminaram como primeiros colocados na fase de grupos. Além do clássico Grenal, que pode acontecer, o time de Renato ainda pode enfrentar Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Boca Juniors, Libertá, Olímpia e Serro Portenho. Legenda Adriana Zanotto